O Evangelho que Mateus registrou O Evangelho que Mateus registrou Relacionamento de pais e filhos E o capítulo 6 nos instrui De que nós devemos buscar o Senhor em primeiro lugar Porque Ele nos orienta a amar o próximo como a nós mesmos Uma vida de oração É neste capítulo que Ele nos ensina a orar A oração do Pai Nosso Uma oração que nos leva a perdoar Aqueles que nos têm ofendido Uma vida consagrada ao Senhor Deus Quando verdadeiramente você jejua Tendo vontade Ou fome das coisas de Deus E isso vai trazer para o teu coração Uma paz que vai Tirar de você A ansiedade que te leva a viver Neste mundo Que traz crises nos relacionamentos Então é para buscar o reino dEle em primeiro lugar Porque Ele é conosco E Ele vai nos acrescentar aquilo Que nos é necessário nesta vida Que Ele, pois, em Cristo Te abençoe Te ajude A viver de maneira A agradar a Ele Neste mundo Podemos orar neste momento Rogando ao Senhor Que na manhã deste dia Seja conosco Nos ajudando a ter Bons relacionamentos Aqui Enquanto estivermos Oremos neste momento Pai eterno Senhor Deus Criador dos céus e da terra Pai nosso Que estás nos céus Sabemos que Tu és um Deus santo Santificado seja o Teu nome Assim na terra como no céu Ó Deus Porque Tu és Deus absoluto Aqui estamos Porque precisamos do Senhor Neste mundo Que nos induz Muitas vezes, Senhor A viver crises De relacionamentos Pedimos ao Senhor Que nos dê um coração piedoso Um coração perdoador Ensina-nos a amar o próximo Como a nós mesmos Se porventura, Senhor Na manhã deste dia Alguém que tem dificuldade De perdoar Perdão é necessário Ó Deus Porque perdão traz Alívio para a nossa alma Tira o fardo Das nossas costas Pedimos ao Senhor Que dê condição Porque isso é ação divina Senhor Humanamente falando Ninguém consegue perdoar Como o Senhor requer de nós Então age com poder e graça Ó Deus Dá condição De perdoarmos Uns aos outros Para vivermos neste mundo De maneira a agradar O Senhor E tira do nosso coração Toda a ansiedade Que causa A Senhor Estes problemas Nas nossas vidas Clamamos por aquele Que nos ouve Daqueles que nos ouvem Neste momento O Senhor conhece As necessidades Rogamos a Tua bênção Para que o Senhor Os alcance Onde quer que esteja Neste momento Assim o fazemos No nome bendito Do Senhor Jesus O nosso Salvador Amém Que ele pois assim Te abençoe E que você tenha Uma excelente segunda-feira Um grande abraço